Representantes de diversos segmentos da sociedade participaram da apresentação do Plano Plurianual no Teatro Elias Rawage, na UDC. A audiência pública, promovida pela Secretaria de Planejamento do Paraná, tem o objetivo de estabelecer diretrizes a serem seguidas pelo Governo do Estado até 2027. O UPPA entra em vigor no segundo ano do atual governo e segue até o primeiro mandato do sucessor. Nós estamos falando ao redor de 250 bilhões de reais. Esse é o total do bolo orçamentário e o que nós estamos falando aqui hoje é a finalização dessas escolhas. Para onde vai o dinheiro do contribuinte? Vai para investimento, para custeio, como é que será direcionado? Então hoje nós fazemos a última audiência aqui em Foz do Iguaçu, encaminhamos o início de outubro para a Assembleia Legislativa poder aprovar, poder emendar o projeto, aperfeiçoar, né? E posteriormente, após votado, é uma diretriz orçamentária de como que o Estado fará os seus investimentos, os seus gastos. Então é importante e os eixos dão esse sentido de planejamento, né? As prioridades do governo e como é que nós vamos tratar tudo isso nos próximos quatro anos. O plano esse ano está mais inclusivo em relação aos municípios? Ah, sem dúvida. Nós temos um recorte agora de gênero, questão da mulher, um recorte da infância e juventude e também de raça. Isso vai estar marcado no PPA, exatamente quais ações, quais são os desdobramentos para que a população possa acompanhar como é que está sendo o gasto recurso para essas ações. Além do que, um orçamento participativo, né? Nós tivemos diversas reuniões, diversas audiências em todo o Paraná, para que a gente possa ter esse momento de escuta. Escutar o que tem a dizer as regiões e a gente poder, de uma forma, com essa inteligência coletiva, inserir essas iniciativas dentro do plano plurianual. Esse é o pedido do governador, que a gente possa, de fato, ouvir e construir de forma integrada o nosso orçamento aí do futuro. Desde janeiro, o representante do governo vem percorrendo o Estado, ouvindo a população, para retratar no PPA as necessidades de cada região, diminuindo a distância entre o governo e os municípios. Nós inovamos este ano de fazer justamente uma grande rodada de audiências no Paraná, numa parceria da Secretaria de Planejamento do Estado com a Comissão de Orçamento da Assembleia, justamente para você fazer o orçamento participativo. O que nós queremos é que as pessoas efetivamente interajam com isso. Muitas vezes o cidadão está fora desse debate, dessa discussão. E nós queremos que a sociedade civil organizada, quem tem interesse, quem gosta de participar, possa contribuir com esse debate. Nós já recebemos demandas de todas as regiões e isso, claro, qualifica o debate ao mesmo tempo. Eu tenho a convicção que nós teremos um plano muito bem detalhado, inclusive estabelecendo prazos das entregas. Você tem que trabalhar com os indicadores. Você, na verdade, tem que trabalhar de forma científica para fazer o Paraná avançar. E esse avanço não pode ser só a intuição, ele tem que estar medido. Não é isso? Claro, você vai incluir, você vai mudar a qualidade da política pública, seja da educação, da saúde. Nós temos problemas, temos como resolver esses problemas. E aí você fixa metas, você fixa objetivos, você fixa prazo para o cumprimento. E isso obriga, vincula ao gestor público a executar aquilo que está planejado. Porque sem planejamento ninguém vai a lugar algum. Se o poder público quiser se modernizar, quiser se aproximar da população de verdade, quiser ter proposta, políticas públicas que atendam, de fato, o interesse do povo, tem que fazer isso. Senão vai continuar produzindo as coisas dentro de um gabinete, dentro de quatro paredes, com técnicos, mas que não tem sensibilidade, não tem cheiro do povo. Então esse é um gesto que o governo faz, que a Assembleia faz, de se inclinar e ouvir a realidade para poder, a partir dessa realidade, construir o seu instrumento de planejamento, que é o PPA. Já é diferente no método, nessa iniciativa, a gente espera que depois seja cumprido. Porque esse gesto é importante, ele é diferente. Mas depois a gente quer que, de fato, quem está governado, no caso o governador Ratinho Júnior, e depois o próximo governador, porque o PPA vai pegar um ano do próximo governo, que ele possa olhar para esse instrumento e cumprir, de fato, o que foi planejado. É o maior gesto que a gente presencia do governo, de um governo do estado do Paraná, para estar junto com o Foz do Iguaçu, com a região trinacional, em todos os projetos. Nós acabamos de vir da ACIF, onde nós assinamos um termo de cooperação entre a ACIF e o governo do estado, dos grandes projetos para a Foz do Iguaçu e a região trinacional. E nós, a partir desse termo de cooperação, nós estaremos criando grupos de trabalho. É trabalho, não foi simplesmente um ato de assinatura de documento, mas foi o começo do começo de um grupo de trabalho, de grupos de trabalho, sete grupos, isso em todos os eixos, turismo, logística, aduanas, enfim, toda a atração de voos. E isso nós estaremos fazendo já de imediato, esse trabalho proativo. Além disso, também, nesse exato momento, aqui na UDC, o governo do estado vem fazer a última audiência pública para discutir sobre o PPA do Paraná. Então, isso também é um gesto de que Foz do Iguaçu está sendo visto de outra forma. Nós vamos trabalhar para que Foz do Iguaçu esteja bem contemplada nesse plano de investimentos do governo do Paraná para daqui a quatro anos. É uma ferramenta importante que nós, através dos nossos técnicos, estamos também aprimorando os nossos orçamentos, onde os orçamentos estão interligados, juntamente, conectados com o governo do estado do Paraná. Assim, podemos planejarmos as nossas ações em conjuntos, não só em parcerias, mas todas as nossas ações nos municípios também, essas estão conectadas juntamente com o governo do estado do Paraná, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, a questão de recursos financeiros. Então, nós temos que planejar a boa aplicação dos nossos recursos. O secretário de Planejamento, Guto Silva, comentou que as ações de investimento dos mais de 3 bilhões de reais do processo de privatização da Copel também estarão incluídos no plano plurianual. Essa inovação nós vamos marcar no PPA, que eu acho que é importante que a população possa acompanhar como é que está sendo gasto o recurso que é proveniente da Copel. É importante lembrar que todo recurso da Copel será colocado em investimento, é construção de escolas, construção de acesso, rodoviários, habitações, não é dinheiro para custeio da máquina pública. Então, 3,2 bilhões que vão ingressar como dinheiro de investimento. E esses investimentos serão marcados dentro do plano plurianual, dentro do PPA, para que a população possa, depois de um painel bem ilustrativo e didático, possa acompanhar como é que está a evolução desses gastos. A tarifa não vai aumentar, não muda absolutamente nada para o consumidor. Todo esse processo da Copel foi para preservar o patrimônio da própria Copel, porque as três grandes usinas que são patrimônio da empresa, nós iríamos perder a renovação pela configuração pública, mas isso não interfere absolutamente em nada a questão tarifária, nós vamos continuar com a mesma tarifa, nenhum prejuízo para o cidadão paranaense, nenhum prejuízo de mudança de valor, nenhuma surpresa para todos os consumidores. No final desse mês, o plano plurianual será enviado à Assembleia Legislativa para a apreciação e a proposição de emendas.